E aí, gamers! Eu sou o Renan Fatiolo e aqui comigo está o Gabriel Pacheco, com o pé na aceleradora e pronto para mais um cast. Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomoda aí, aumenta o volume, acelera muito e bora pro play! E aí, gamers! Os nossos ouvintes não sabem, mas a gente ficou aí uma semana inteira sem gravar, né, Renan? Uma semana e meia, hein? Uma semana e meia, velho! Pois é, velho! Já estava com saudade, mano! Já faz parte da nossa rotina, né, velho? É sagrado já, segunda-feira à noite, pegar um tempinho pra gravar aqui! É, mano! É! Já virou religioso! Isso aí, isso é louco! E já começamos, né, mano? O que mais dá saudade é o comentário, é ver o que a galera disse, e como ficamos muito tempo fora sem gravar, né, tem muita coisa pra dizer aqui, hein, Renan? Ah, do jeito que a gente gosta, Gabriel! Ah, acumulou comentário, mas vamos lá que só tem comentário de qualidade, velho! Exato! Altíssima qualidade! Então, se acomodem aí, né, e bora ler esses comentários, já começando com o grande Gustavo Alexandrino. E ele disse o seguinte, Renan, é incrível toda vez que vejo o Renan falando sobre o Smash. Fico com vontade de jogar. Deveriam contratar ele pra promover o jogo. Aí, mano! Ó, Nintendo! Ô, Nintendo! Vamos lá, Nintendo! Ouça o nosso podcast aí, Nintendo! É só isso que a gente pede. Ignora as partes que a gente tem o Switch desbloqueado e ouve o podcast pra levar o Renan pro Smash. É, rapaz, a Nintendo ouvindo também tem um processo na gente, velho, mas tudo bem, deixa em off. Mas aí ele deu sequência dizendo que foi um ótimo cast, pessoal. Infelizmente, ele nunca teve um Nintendo 64, mas ficou com vontade de ir atrás de algum dos jogos depois desse podcast. Grande abraço! Gustavo, eu é recíproco esse abraço aí e eu também sinto mesmo que você, mano. Queria muito ter jogado um Nintendo 64, ter tido essas experiências e me deu vontade de ter agora. Só acho que eu não tenho coragem de comprar um, mano. O que você acha, Renan? Então, Gustavão e Gabriel, cara, eu diria que talvez, né, na minha opinião, é claro, talvez tenha sido um videogame que envelheceu mal. Então, se vocês forem jogar hoje em dia sem terem jogado naquela época ou sem terem alguma memória dos jogos, talvez não tenham uma experiência tão boa como a gente teve na nossa infância, né, quem jogou muito 64 e tal. Então, não sei se eu recomendaria não, cara, sinceramente, né. Mas, claro, vale o teste, tenta colar na casa de um brother, joga um pouquinho e tal. Até porque 95% dos jogos, com exceção, acho que, apenas do Mario 64 e dos dois Eldas, o restante, os 95%, é jogo pra sentar com a galera e jogar junto, velho. Tomando uma, comendo um salgadinho, tá ligado? Então, eu acho que vale a pena colar na casa de algum brother que tem. Inclusive, vocês estão convidados a virem aqui na minha casa. Aí a gente joga. Opa, mano, não vou esquecer desse convite aí, não. Eu vou querer ir mesmo, hein. Venham, venham. Pô, é isso aí, mano. Você falou e disse. Gustavão, mais uma vez, muito obrigado. E se pegar o 64 ou tiver qualquer experiência com os jogos, depois conta pra gente, né, mano? É isso aí. E, Gustavão, antes que eu esqueça, valeu demais pelo lance do Smash Bros aí, velho. Fiquei felizão aí. E legal ver que eu tô conseguindo defender bem uma franquia que eu amo, né? E que você tá pilhado pra jogar também. Da hora demais, velho. Tamo junto. Boa. O que mais a gente teve aí, Renan? Seguindo aqui, Gabriel, tivemos nosso grande arroba Rafa Castilos. O lendário. O lendário, Gabriel. O lendário da Rafa Castilos. Até, é tanta emoção que eu até travei, cara. Ele mandou o seguinte. Meus amigos, muito obrigado por compartilhar meu áudio no último episódio. O Nintendo 64 joguei um bocado, mas na casa de um amigo meu. Me lembro muito de jogarmos em quatro players. Jogos como Mario Kart, Turok, 007 GoldenEye e Star Fox. Mas o jogo que me marcou demais foi Zelda Ocarina of Time. Meus amigos, pra mim, essa é a obra-prima da Nintendo. Que jogo espetacular. Obrigado por trazer de volta essas lembranças. Grande abraço. Mano, o Rafa conseguiu pegar o supra sumo dos jogos do Nintendo 64, velho. Ele foi no NEC. Faltou só Smash Bros aí, né, Renan? Faltou, velho. Ainda mais que ele jogava na casa do Brother. Aí, você tá vendo, Gabriel? Até voltando no comentário do Gustavão, o Nintendo 64 era esse console que foi feito pra jogar com o Brother, velho. Só explicando o que eu falei no comentário anterior aí. Com certeza, mano. É feito pra jogar com os Brothers. Ele teve grandes experiências, inclusive, com o Zelda Ocarina of Time que a gente comentou, né, mano? Jogo maravilhoso e que a gente ainda não jogou, mas tem vontade de viver essas experiências que muitos gamers já viveram e que devem ser maravilhosas, mano. Exatamente, Gabriel. É um jogo que, mano, tá pendente aqui na minha lista. Eu tenho medo de não gostar. Não da história, né? Mas mais do gameplay. Se é aquele gameplay que ficou ultrapassado. Mas é um jogo que eu vou dar uma chance com certeza. Rafa, tamo junto, velho. Legal demais ter você aqui. Principalmente versão áudio. Continua aqui com a gente. Manda comentário. Manda áudio. Que é nosso. É tudo nosso aqui, velho. É isso aí, Rafa. Tamo junto mais uma vez. Muitíssimo obrigado por aparecer aí, por áudio, por mensagem, por comentário, por tudo, né, mano? Pode mandar até sinal de fumaça que a gente vai trazer aqui. É isso aí, velho. Bom, Renan. E seguindo aqui, mano. A gente teve o RC Que Luz, mano. Não cheguei a olhar o nome dele, mas depois a gente olha lá. Ele disse o seguinte. Meu console da infância foi o Mega Drive. Eu jogava com meu pai, mas o Nintendo 64 foi o console da minha adolescência. Eu literalmente aprendi inglês apenas para jogar Ocarina of Time. Foi o jogo que me ensinou a jogar videogame, prestar atenção em detalhes, explorar cada canto do mapa. E eu ainda acho que a sequência, Majora's Mask, conseguiu ser melhor ainda. Sempre disse que o Playstation ganhava em quantidade de jogos, mas o Nintendo 64 ganhava em qualidade. Grandes lembranças de alugar um jogo e ter três dias para zerar. Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario 64, Mario Kart, 007, Turok, Diddy Kong Race, parênteses, melhor jogo de corrida de todos os tempos, Perfect Dark, Pokémon Stadium, só jogão. E depois que liberaram no Switch Online, dá para reviver. Mano, que comentário maravilhoso. Sensacional. Eu estou sem palavras aqui, Gabriel. Porque com esse comentário fez até eu voltar no tempo, né? Essa parada de ter dois, três dias para jogar um jogo e zerar, cara. Aquele jogo que você pegava da locadora, né? Que normalmente você não tinha até o tempo de zerar ou não conseguia. Aí você ficava torcendo para ninguém ter apagado o seu save e tal. Eu acho que a maioria desses jogos tinham três slots de save na fita. Aí você normalmente fazia no dois ou no três, torcia para a galera não apagar. Mas normalmente apagava, velho. Voltei no tempo com esse comentário. Sensacional. E só jogaço, né, velho? Só discordo do Diddy Kong Racing, melhor jogo de corrida. Porque para mim, aí entra o Mario Kart 64 na época. Mas eu amava também o Diddy Kong Racing, velho. Era muito bom, velho. Pois é, mano. Esse aí conseguiu pegar também, assim como o Rafa, o supra-sumo dos jogos do Nintendo 64, né, mano? Só jogaço. Um detalhe importante também é a questão dele ter aprendido o inglês para jogar o Carino Off-Time, né, mano? Que não foi só exclusividade, inclusive até retificando aqui, tá, Renan? O comentário foi do grande Rodrigo Queluz. Boa. Então até retificando o Rodrigo aí, como muitas gente, deve ter aprendido o inglês para jogar o Carino Off-Time, mano. Que é um jogo que deve ser maravilhoso, velho. Dá vontade de terminar a gravação hoje, abaixar o emulador e tentar jogar ele aqui. Mesmo em inglês, né? Vai que vai, vai na raça, dicionário do lago. Se bem que naquela época tinha dicionário, Gabriel. Hoje em dia você vai no Google Translate. Cara, capaz até a mulherzinha lá do Google ir falando para você, Gabriel. É. Primeira coisa que ela vai fazer é te perguntar, né, mano? Ela vai te perguntar, e aí, por que você não jogou até hoje? Mas tudo bem, vamos lá, eu vou te ajudar. É isso, velho. E até citando rapidamente, meu primo mais velho, que amava Zelda, ele aprendeu muito inglês jogando Zelda Ocarina Off-Time também, velho. Foi algo que eu até esqueci de falar no episódio, né? Mas ele aprendeu muito inglês com esse jogo também, Gabriel. É isso aí, mano. Sensacional. Da hora demais. Mas você vê que moldou uma geração inteira, né? Da hora, velho. Perfeito, mudou uma geração inteira, mano. A galera que aprendeu inglês por conta de videogame, principalmente Zelda Ocarina Off-Time. Rodrigão, muitíssimo obrigado por esse comentário maravilhoso, recheado de experiência, histórias. E já estou ansioso aí para ver o que você vai comentar nesse do Forza. Tamo junto, Rodrigão. E, Gabriel, seguimos aqui, ó. Temos o comentário do arroba game dela, nossa querida Jennifer. Ela comentou o seguinte. Super Mario World é o jogo que me fez gostar de videogame. Ainda mandou um emoji de coração. Sem dúvidas, um dos meus preferidos. Mas eu nunca consegui zerar nenhuma vez sozinha. Até hoje acho difícil. Sempre meus primos mais velhos iam me ajudar nas fases difíceis. E legal vocês lembrarem dos meus quadrinhos. A produção anda um pouco parada agora por conta da mudança, mas vai voltar. Parabéns pelo episódio. Aí, Renan, não foi só você que pediu a ajuda para zerar o Mario. A Jennifer pediu também. E tá tudo bem, mano. É isso aí. É, velho. Faz parte. É um joguinho difícil, viu, Gabriel? Sim, mano. Ele é difícil. Pelo amor de Deus, velho. É, é difícil. Os chefes ali é tenso, velho. Eu imagino você que foi nas fases especiais ainda, velho. Não fui, mano. Mas aí também foi, tipo assim. A infância não tinha mais nada para fazer. Foi só treinando, né. Aí também, pelo amor de Deus, se não conseguisse, né. E controlinho nunca quebrou nenhum, não, Gabriel? De raiva? Não, mano. Porque se quebrasse, você ia ficar sem, ia ser louco. Véi, eu na infância tinha uns ataques de fúria jogando, velho. Não, não cheguei a quebrar. Mas tem uma história do meu primo, o Fábio, mano. Uma vez eu ganhei dele no Internet. Ele quebrou o controle de raiva. É, velho, é. Dava ataque de fúria, velho. Quando eu perdi, você é louco. Mas é isso, mano. E a Jennifer falou aí um detalhe importante. É que foi o Super Mario World. Foi o jogo que fez ela gostar de videogames. Assim como também foi comigo, né, mano. Isso é maravilhoso. Inclusive, tô ansioso pra voltar aí à produção dos quadros do Mario. E voltando. A Jennifer vai suportar esse aqui. Meu irmão, voltando, pode me procurar que eu vou querer comprar um, mano. Já tem um lugar pronto aqui pro cenário. Sensacional, velho. Sensacional. Legal demais. E falando até na Jennifer, tem outro comentário dela aqui, Gabriel. O que que ela disse, mano? Ela esqueceu um detalhe e ela mandou o seguinte. Lembrei de outra coisa. Vocês não sabiam o nome dos vilões. Eu sempre dava apelidos pra eles e para as fases. Exemplo. O que parece jogador de futebol americano, eu chamava de galinha. O tu-tu-tu-tu-tu-tum, ela achou como de galinha. Era galinha. E um dos apelidos das fases eram Castelo 2, igual a Escravo de Jó. Porque as pedras ficavam caindo e subindo. É muito bom, mano. Pior que faz sentido. Aquelas pedrinhas ficavam pulando, velho. É. Maravilhoso, mano. Olha o tanto de história que tem, Gabriel. Muito bom isso aí, velho. Jennifer, mais uma vez, brigadão. Tamo junto. É isso aí, mano. E pra complementar, antes de mais nada, agradecer a Jennifer mais uma vez. Muito obrigado. E não esquece dos quadros, hein. Voltando, fala comigo que eu vou querer um. Aí sim. Quero ver as fotos, hein. É isso aí, mano. E a gente teve aqui também a nossa crossfiteira, a Amanda Pinheiro 90, que mandou o seguinte. Tem um quadro do mapa do Super Mario World. Sensacional. Adorei o podcast. Quero muito abrir todas as saídas, mas estou no Uncharted. Parabéns pelo episódio. Mano, a gente chegou a comentar desse quadro do mapa, né, velho? É, exato. Acho que eu falei pra você, no caso. Sim, mano. Preciso desse também, isso é louco. E agora, ó. Recomendação, mano. Amanda, termina Uncharted. Acha todos os tesouros. Vive uma das melhores aventuras dos mundos e games que a gente tem aí com o Nathan Drake. E depois é só correr atrás das 96 fases do Mario, que vai ser rapidinho e vai ser sucesso demais. E compartilha com a gente, Amanda, como está sendo a experiência do Uncharted novamente, né? E também como vai ser passar essas 96 fases aí. Tamo junto, Amanda. Brigadão aí. Muitíssimo obrigado, Amanda. E ficamos no aguardo aí do feedback. Seguindo aqui, Gabriel. O que mais a gente teve, mano? Boa, Amanda. Tivemos o comentário da arroba Ju Helena Lima Alves. É uma vulgo digníssima aí. A sua senhorita, né, mano? É, ela. Ela mandou o seguinte. Ela deu risada em caixa alta. Ha, 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 ha. Excelente montagem. Mano, ó. O que você tem a me dizer, Gabriel? Antes de dizer qualquer coisa, eu quero puxar duas orelhas, mano. Primeiro da Ju, segundo da Jennifer, mas agora não é a Jennifer da arroba game dela. É a Jennifer minha namorada, mano. Porque estão em dívida com a gente. Estão ou não estão, Renan? Estão. Estão em dívida de ouvir os episódios, velho. Exato, mano. Era pra todo episódio, pra quem não sabe, todo episódio sai sexta-feira, uma hora da manhã. Vamos supor, o episódio tem uma hora e dez. Duas horas e dez da manhã da sexta-feira, as duas já tinham que ter terminado de ouvir. Você concorda comigo, mano? Eu concordo total, cara. Perde o sono, atrapalha o dia, mas já vem com o assunto. Pô, ouvi lá o podcast, mandaram um abraço pra gente e tal, né? Exato, exato. A gente acorda naquela expectativa. Ah, essa parte ficou legal e tal. Exatamente, mano. Mas elas abandonaram a gente, né, Renan? Vamos ver. Largaram, velho. Duraram acho que três episódios e já era. Então tá. Pra Ju, o que eu tenho hoje é só isso, mano. Só o puxão de orelha. E a gente teve aqui, ó. O próximo comentário é do grande, o Elvin. Robert Underline e o Walk, que aí, junto ao Rafa, né, mano? Os dois estão aí no pó de um dos comentários. Estão aparecendo bastante, velho. Exato. Ele disse o seguinte. Quantas lembranças boas ao ouvir sobre essa obra-prima. Sem dúvidas, foram horas e horas de jogatina que me fazem ter decorado todos os segredos das fases. Lembro que ficava jogando com minha mãe e a regra era uma fase ou uma vida pra alternar o controle. Hashtag tamo junto e o soquinho. Aí sim, que da hora, hein, velho. E legal que a mãe compartilhava com ele a jogatina, né, velho. Legal demais isso aí, velho. É, legal demais jogar com a mãe. Inclusive, é... A metodologia, a regra que eles tinham aí, né, mano. Ou passou a fase ou morreu, passa o controle. Exato. Não tem conversa. Bom demais. Sucesso, mano. E isso é bom. Acho que ajudou até na educação do Elbert, né. Porque com essa experiência, eu posso estar errado ou não, mas acredito que assim, com essa experiência ele não foi egoísta, né, velho. Então ele soube compartilhar o controle, alguma outra coisa da vida dele e tal. Muito legal, velho. Parabéns, velho. Com certeza, mano. E deve ser muito marcante, algo que não se esquece mais, né, velho. Jamais, velho. O Elbert me contou uma história hoje lá no trampo muito da hora. Espero que ele ouça isso aqui. E se caso ele autorizar ou ele mandar essa história pra gente, vai ser legal compartilhar com quem não sabe aquele jogo, mano. E assim como o Elbert, a gente comentou da Ju, ela também jogava Super Mario World com a mãe dela, né, mano. Com a mãe, com a mãe. E a mãe, a mãe até há pouco tempo atrás, jogava o Play 1 com eles, né, com a Ju e com o César Augusto, o irmão da Ju. A mãe tava fazendo vestibular e tal, pra entrar em odonto. E a fuga dela do meio das provas foi justamente o videogame, velho, com os filhos. Achei bem legal também. Exatamente, mano. Sensacional. Os videogames é isso aí, né, Renan? Fazendo alegria e grandes histórias na vida de todo mundo. Histórias, união, conquistas, parceria. É bom demais, velho. Videogame é bom demais, velho. É isso aí, mano. Sucesso demais. Então, finalmente, fechamos a sessão com grandes comentários maravilhosos, mano. Foi muito da hora. Bom demais. Legal ver toda essa galera aí junto com a gente de novo, né. E vamos que vamos, Gabriel, que eu tô, cara, tô pisando o acelerador aqui, velho. Você já tá comendo poeira, tá ficando pra trás, velho. Mano, eu só tava ajeitando aqui o cinto, porque o bicho vai pegar agora. Bora, bora, bora. Partiu. Bom, Renan, vamos falar do jogo de carros do momento, meu amigo. Fosa Horizon 5. Que jogaço, mano. Eu até te corto rapidamente aqui pra dizer que não é o jogo de carro do momento. É o jogo do momento. E digo mais, Gabriel. E digo mais. Melhor jogo de corrida de todos os tempos. Ponto final. Vamos, antes de mais nada, contar como foi a nossa experiência recente aí desse nosso diálogo em áudios aí longos de WhatsApp entre eu e você, mano, até a gente chegar na definição de gravar esse episódio. Vamos que eu ficava indignado, Gabriel. Eu ficava indignado. Eu tava com um hype altíssimo pra esse jogo. Você lembra, né, Gabriel? Lembro, lembro. E eu assim. Ah, beleza, mano. Lançou aí, eu vou testar. Tá no Game Pass, não sei o que, não era. Vou jogar no lançamento e tal, mas é isso aí. E eu, Gabriel, pelo amor de Deus, esse jogo vai ser maravilhoso. É no México, cara. Vai ser no México. Olha o trailer da E3 e tal. A gente até comentou no episódio da E3, né? Uhum. E aí o jogo mais esperado da E3, até voltando naquele episódio, o meu jogo mais esperado da E3 era o Mario, Mario Parry e o Forza Horizon 5, velho. Exato. E eu não fiquei tão, com tanta expectativa, porque na época eu não tinha o Series S. É verdade. E se eu não tô enganado, mano, eu acho que eles na época não tinham falado que o Horizon 5 não sairia pro Xbox One, né? Então eu não teria acesso ao jogo em um primeiro momento. É verdade. Eu acho que era isso mesmo, cara. Era isso. É por isso que aí, mano, hype lá embaixo, tá ligado? É. Faz sentido. Faz sentido. E eu lá, aquele capetinha do lado direito do ouvido, né? Gabriel, Gabriel, compra o Series, velho. O Xbox Series. Você precisa jogar esse jogo, cara. Esse jogo vai ser maravilhoso. Só plantando a sementinha até que chegamos no mês de novembro, onde lançou o Forza Horizon, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. E aí, mano? Cara, lançou o jogo. Eu tive um trabalho no dia, velho. Até pra galera aí que não ouve tanto ou tá conhecendo o podcast agora, né? Eu sou fotógrafo, autônomo, freelancer. E, cara, fiquei uma semana inteira sem trabalho. Cara, surgiu um job justamente no dia do lançamento, velho. Eu falei, puta que eu pari. O que que eu faço, velho? Eu quase disse não pro job, Gabriel. Pra você ver, esse era meu hype, cara. Que isso, mano. Ao ponto de deixar de ralar que tá difícil e tal pra jogar o Forza, né, mano? Olha aí. Mas daí eu pensei bem. Eu olhei a conta ali e falei, eita. Aí não tem jeito, né, Gabriel? Aí eu tive que aceitar o job. Mas, cara, tava com uma parte do olho no job. E a parte do cérebro ali só pensando em chegar logo em casa e jogar o Forza. É, pois é, mano. E aí você chegou e como é que foi o seu primeiro contato, velho? Nossa, velho. Eu cheguei exausto em casa, cara. Eu não tava conseguindo nem conversar com minha mãe. Eu tava... Pareceu um zumbi, velho. Eu joguei 20 minutos. Eu fiz a missão inicial e fui dormir, velho. Eu não tava aguentando parar em pé, velho. No dia seguinte, meu amigo... Não, não. Mas, assim, você fez a missão inicial e já deu pra sentir, pô, isso aqui, isso aqui tem futuro. Eu, tipo, tava tão cansado que não deu pra ter nem formado uma opinião naquele momento. Não formei a opinião, cara. Eu só falei, nossa, tá legal. Tá bem legal. Beleza. Vou capotar ali e amanhã eu jogo. Amanhã eu jogo. Aí no dia seguinte... Cara, eu peguei um dia. Eu falei, hoje eu não vou nem pra academia, velho. Não vou fazer nada. Eu joguei o dia inteiro, Gabriel. Aí eu lembro que era... Eu comecei a jogar, era oito da manhã, sete e meia. Acordei e já fui direto pro videogame, velho. Falei, não. Hoje é meu dia. Foda-se. Vou jogar o dia inteiro. Então acordei e liguei o console. Aí eu comecei a sentir. Senti aquele choque de realidade vindo na minha direção. Falei, nossa senhora. Que que é isso, velho? Porque assim... Até então, meu jogo preferido de corrida era o Forza Motors Sport 7, né? Que é um jogo mais simulação. É um jogo de circuito, né? Um jogo de mundo aberto e tal. É um jogo com mais detalhes técnicos e tal no gameplay. E a franquia Forza Horizon eu gosto muito, mas não era o preferido, né? Me divertia horrores, claro. E aí começou a mudar. Falei, nossa, cara. Isso aqui tá bom demais. Não é possível. E aí eu lembro que já era dez e meia da manhã, eu te mandei um áudio. E você no trabalho, eu sendo aquele capetinha de novo. Gabriel, Gabriel. O jogo tá bom demais, cara. E você, tô trabalhando aqui. Tô ocupado. Já, já eu vejo. Eu, não, Gabriel. Ouça meus áudios aí, pelo amor de Deus. E já comecei a... Aí não sei se você lembra. Eu já comecei a mandar pra você. Gabriel, acho que tem tudo pra ser um jogo de corrida de todos os tempos. Você lembra disso? Lembro. E aí eu já fui e falei, Renan, calma. É, calma. Você jogou algumas horas, você já tá falando o melhor jogo de corrida de todos os tempos. Calma, mano. Calma. Mas aí chegou, continuei jogando, continuou jogando. E aí eu lembro que daí, à noite, cara, era umas seis horas, cinco e meia. Já tava começando a anoitecer. Eu te mandei outro áudio. Eu falei, Gabriel, tenho certeza. É o melhor jogo de corrida que eu já joguei na minha vida, velho. Você lembra disso? Lembro. E aí você lembra que eu ainda virei e falei, mano, pensei comigo. O Renan tá maluco, velho. O cara jogou o jogo um dia. Já tá falando que é o melhor jogo de corrida de todos os tempos. É o jogo da vida dele. E aí eu associei ao cyberpunk. Que você pirou, achou o jogo da hora. Mas, tipo, vamos colocar aí de exemplo, né? A última hora final estragou o jogo inteiro pra você. Estragou, velho. Não foi nenhum bug, né? Foi a história, velho. Foi a história do jogo que me matou, velho. Aí eu fiquei pensando, pô, cuidado, mano. Vai que no Forza, no final, ele te decepciona de alguma forma e já não é mais seu jogo. Mas só que o Forza não tem como, mano. A gameplay é boa. O gráfico é bom, a história é quase irrelevante, mano. Exato. Não tem como estragar. Se tivesse que estragar, era desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto, aquele jogo bugado e tal. Mas não, velho. É maravilhoso. Maravilhoso em todos os detalhes, velho. Exato, mano. E aí, você ficou nesse hype e tá até hoje, né, mano? Você passou muitas horas jogando ele um dia depois do lançamento. E fazia tempo, mano, que você não sentava na frente do videogame e ficava horas assim se divertindo e vidrado e não querendo parar de jogar, velho? Fazia, cara. Eu diria que faziam meses, velho. Meses, né? Os últimos jogos, o último jogo, no caso, que me fez isso foi o FIFA, só que eu não me divertia. Ah, e o FIFA nem conta também, né, mano? Não conta. É mais um jogo, sei lá, é aquele multiplayer mesmo. Pra passar um tempo. Você não tem nada pra fazer. É igual, sei lá, você vai jogar baralho, dominó. Aquele é um entretenimento casual, eu diria. Isso. E querendo ou não, é um jogo, entre aspas, infinito, né? O Forza, a gente vai pegar, vai jogar pra caralho, mas é uma experiência finita. E o momento ela vai acabar, foi bom, valeu, e fica só a história, tá ligado? E claro, você tem como continuar, né? Porque eu lembro até que no Forza Horizon 4, eles foram colocando novas histórias secundárias, né? Que são aquelas amarelinhas, no caso. Que tem no 5 também. E você não cansa, sabe? É um jogo que você fala, putz, vou voltar lá. Mas a campanha, você terminou, zerou o jogo. Se você quiser continuar colecionando carro, disputando corrida, disputando corrida online, tá liberado, velho. Isso que é maravilhoso desse game, velho. Aham. E agora, mano, você já falou como foi o seu primeiro contato. Agora é a minha vez, velho. O que também foi bem curioso, né? Foi, porque eu, antes de mais nada, vou até registrar aqui que eu estava indignado, velho. Por que você estava indignado? Explica para a galera. Ô Gabriel, e aí, jogou? Ah, nem joguei. Vou ver o jogo do galo. Porra é essa? Ô Gabriel, jogou? Ah, fui Paula de violão. Ô Gabriel, e aí, jogou? Ah, fui jogar bola. Eu falei, porra, velho. O cara não para, mano. Não é impossível. E eu lá, joga, Gabriel. Eu estava indignado, velho. E foi muito isso, mano, porque as últimas duas semanas, os últimos 15 dias foram de loucura total na minha vida, mano. Exato. Foi literalmente de mudança, de casa. O galo que está me fazendo feliz aí, como eu nunca fiz há muito tempo. Então eu estou aproveitando esse momento enquanto ele me volta a fazer raiva de novo, tá ligado? Tem a saúde física, que é o futebol, os treinos que eu não posso largar. O violão, que faz parte também da saúde mental. E meu hype pelo Forza, que não dava aquilo tudo, mano. De verdade. Não, dava para perceber, velho. Dava para perceber. E aí, o momento mais inacreditável para mim foi quando você falou, ah, hoje eu vou num show. Eu falei, show? Show, Gabriel? Como assim, velho? Sexta-feira à noite, bora jogar, velho. Não é possível. Não, mas eu não sei mais se eu vou no show não, viu, Renan? Acho que vai ser furada. Estou animado, chovendo. Estava chovendo ainda. Acho que vai começar tarde. Estou meio cansado. Acho que eu não vou não. Falei, ah, aleluia. Falei, isso, Gabriel. Joga o Forza, cara. Aí passou meia hora, você falou, estou indo para o show. Falei, puta merda, desisto. Aí foi o momento que eu desisti, velho. E, mano, mas antes de chegar nessa parte do show, foi na terça-feira da semana. Lançou na terça-feira o Forza. Exato. Foi isso mesmo. Joguei duas corridas. Achei o gráfico animal. A jogabilidade eu fiquei meio assim. Por quê, mano? Eu sou um cara que sempre jogou jogo de corrida. Eu joguei Gran Turismo na época do Play 1. Então, não tenho mais memória muscular nenhuma de como é o jogo, né? E joguei muito Need for Speed. Só que o Need for Speed é um arcade, arcade mesmo, mano. Total. Tem corrida que você não precisa nem frear, tá ligado? É, no máximo, soltar o acelerador. Então, a minha parada era pregar o dedo no botão de acelerar, virar e já era, mano. E o Forza não é assim. O Forza, minimamente, claro que eu não joguei ele no fácil, mas no médio, ele te exige a pensar uma curva, a fazê-la direito, a dar uma freada, a reduzir a velocidade, a ter esse tipo de cuidado que eu nunca estive acostumado em nenhum jogo de corrida, mano. Exato. Então, no meu primeiro contato, eu falei assim, ah, o gráfico tá lindo, tudo bacana, mas a jogabilidade, não sei se esse negócio é pra mim ainda, velho. Pô, eu gosto mais do estilão do Need e tal. Beleza, joguei o primeiro dia, terça-feira. Na quarta, fui pro jogo do Galo e não joguei. Quinta-feira, fui jogar Call of Duty. Sexta-feira, como você disse, foi o show. E aí, na sexta-feira, você falou, Gabriel, mano, joga o Forza, velho, dá atenção, foca no jogo que você vai gostar, não sei o quê. Mano, cheguei do show seis horas da manhã, praticamente, acordei de manhã, almocei e fui jogar o Forza. Aí entra o ponto, Renan, do que esse jogo fez comigo, que agora a gente tá aqui gravando esse podcast, registrando tudo isso, mano. Então vamos lá, pra galera entender. Eu comecei a jogar no sábado, meio-dia. A gente teve o sábado, teve o domingo e teve a segunda-feira que foi feriado. Foi feriado dia 15, exato. Exato. Todos esses dias eu tinha diversos compromissos com minha família, com minha namorada, compromisso com a casa, meu futebol. E nesses dois dias e meio, eu joguei 15 horas de Forza, Renan. É isso. É isso. Mano, a última vez que eu joguei 15 horas de um jogo em um fim de semana, sei lá, eu devia ter 16 anos, mano. Tá vendo, velho? Tá ligado? Eu comecei a jogar o Forza e falei, não, eu vou concentrar. E aí eu comecei a prestar atenção na gameplay. Agora eu tô achando maravilhosa essa questão de você pensar uma curva, você pensar uma ultrapassagem. Fique emocionante pra caralho quando você consegue ganhar uma corrida, por mais difícil que ela seja, tá ligado? Aquele negócio de você chegar no fim da corrida, coração acelerado, a mão suando, tá ligado? É uma adrenalina muito gostosa, mano. Gráfico maravilhoso, história perfeita. Inclusive, tô jogando no Series S e, mano, não perde nada pro Play 5 ou todos os jogos que eu já tive experiência no Play 5 até agora. Impressionante o poder do Series S e do que a Microsoft fez com Forza. Meu Deus, parabéns, mano. Parabéns pra Microsoft, velho. Que jogo maravilhoso, Renan. E quero agradecer você também, além de parabenizar a Microsoft, por não ter desistido de mim. Jamais, Gabriel. Desistido até o último minuto. Vamos juntos de mãos dadas até o final, Gabriel. E agora eu paro e entendo aqueles áudios lá do começo da nossa conversa que você falou que era o melhor jogo de corrida da história. Agora eu entendo por que você tava empolgado daquele jeito. Sim, é isso, cara. E o lance também de não desistir de você é que a gente é muito parecido, né? Nos nossos gostos e tal, que a gente gosta de jogar e tal. E assim como você, a gente fez um episódio recente de jogo de corrida, velho. Então a gente começou lá no Top Gear, né? Passamos pelo Gran Turismo, praticamente a franquia inteira do Need for Speed, né? Mario Kart. Então a gente já jogou de tudo. Jogo que retratava uma simulação, jogo arcade, jogo de zoeira. E a gente sempre gostou de jogo de corrida, né, Gabriel? Acho que são, talvez seja um dos nossos gêneros preferidos, com certeza. Aí eu falei, cara, esse jogo o Gabriel vai pirar assim como eu tô pirando. Por isso eu tava sendo persistente, chato, velho. Tinha certeza que você ia amar, velho. Então, mano, é isso. Você falou muito bem que eu sempre fui um cara dos jogos de corrida, mano. Inclusive, o último jogo de corrida que eu me dediquei, igual tá sendo agora o Forza, foi o Need for Speed Payback. E que, se eu não me engano, foi 2017, mano. Tá. E como o tempo tá voando, né, mano? Tem tipo, eu lembro que foi final de 2017. Então praticamente quatro anos atrás. Quatro anos, exato. Então eu tava quatro anos sem encostar em um jogo de corrida, mano. E agora reacendeu esse sentimento em mim de novo, tá ligado? E eu não consigo parar de jogar essa porra desse Forza, mano. O que que eu tô arrumando, Renan? É bom demais. Eu já quero terminar logo esse episódio, Gabriel, pra eu ligar o console aqui também. Eu também. Mano, e agora só um adendo. Eu não consigo parar de jogar o Forza. Ah, Gabriel, mas se você parar de jogar o Forza, você vai jogar o quê? Tem o GTA San Andreas Remake, tá lá no Game Pass, que eu curto pra caralho. Tá lá me esperando. Eu tenho o Dead to Deathloop, tá lá no Play 5, instalado. Nem joguei ainda. Concorrendo a jogo de ano, né? O jogo do ano. Exato. Concorrendo a jogo do ano. Tem o Far Cry 6, que eu tava ansioso pra caralho pra jogar e gosto muito da franquia. Tá lá me esperando. Não joguei ainda. Esse eu gostaria que ele também estivesse me esperando, cara. Mas o sentimento que ele tem por mim não é recíproco. Ele não chegou pra mim ainda. Mas mesmo assim, se ele estivesse aí, você tava no Forza também, Renan. Tava no Forza. Ele ia estar parado lá criando teia, velho. E pra fechar, eu tenho o Calfdure Vanguard, mano. E aí? Olha, velho. Eu tenho aí quatro jogos me esperando e eu não saio do Forza, mano. E o Calfdure, pra quem não sabe, você é fanático também, né, velho? Sou, velho. Ainda mais se o Calfdure eu tô gostando pra caramba. Olha aí. E o Forza tá tomando todo o seu tempo. Que da hora, velho. Tomando não, né, mano? O Forza tá aproveitando o meu tempo. Não quero nem falar que eu tô perdendo tempo. Eu tô gostando demais, velho. Você tá ganhando tempo porque, mano, é uma diversão pura. Conhecimento, cultura. É bom demais, velho. É, mano. E até falando da franquia Forza, você já tinha jogado algum outro game da franquia? Da franquia Horizon ou Motorsport? Eu joguei o Forza Horizon 3 apenas. Tá. É, joguei, eu não sei nem quantos porcento eu avancei nele porque eu fiquei muito confuso no mapa, o que que era o objetivo, o que que era a missão, o que que era a progressão do jogo em si, sabe? E confesso que eu também não me dediquei muito, então acabei não me empolgando tanto, mano. Mas agora eu tô afim de voltar a jogar o 3. Eu só tô com medo de, tipo assim, o 5 ter me elevado a um outro patamar, que quando eu voltar pro 3 eu já não vou querer mais, tá ligado? Cara, aí eu vou falar que não, você vai voltar e vai voltar com tudo, eu te garanto, velho. Ah, tomara, mano. Aí vai ser uma boa. Porque eu vou jogar o 3 e depois dele já vou direto com o 4, né, mano? Eu te garanto, velho. Porque, até falando da minha experiência, né, eu joguei o Forza Horizon 2, o 3 e o 4. E joguei o Forza Motorsport um pouquinho do 5, o 6 e o 7, que até então era o meu jogo preferido de corrida, velho. Aham. E o seguinte, eu comecei no Forza Horizon, eu comecei no 3, que é na Austrália. É muito bom, velho. É muito bom. É, velho. Paisagem bonita pra caralho. Demais. Só que assim como você, eu também fiquei meio perdido. Então eu fui pedindo dica pra um brother meu, o Leandro Ainelli, que foi o cidadão, a galera acho que já conhece, que fez eu comprar meu volante na época. Então eu comprei o volante, grande fera, e comprei o volante e o Forza Horizon 3. E aproveitei muito o jogo, né. E aí lançaram, até seguindo nessa linha do Horizon, eles lançaram 4 depois, que é na Inglaterra, Reino Unido ali, pega Escócia e tal. Cara, e cada jogo do Horizon sentia que eles colocavam um detalhe a mais. Então o 3 tinha umas histórias extras, que era meio novidade e tal. O 4, eles colocaram o lance do clima, né. Então entrava inverno, entrava verão, entrava outono. Só que aquilo pra mim foi péssimo, velho. Eu não gostava, Gabriel. Eu não gostava daquilo, achei muito mal feito. Porque foi a primeira vez, acho que eles arriscaram. E pro meu gosto não foi legal, né. E... Acabei jogando mais o 3 do que o 4. Então eu joguei o 4, zerei a campanha principal. Só que eu sempre voltava pro 3. E aí foi aí que eu vi que tinha o 2, que é na Itália. Eu falei, nossa, velho. Esse jogo já é maravilhoso na Austrália. Reino Unido não gostei tanto, o 4. Vou jogar o 2 na Itália. E cara, o da Itália, pra mim, foi também maravilhoso, Gabriel. Eu fui jogar o 2 depois que eu joguei o 4. E a experiência de gameplay foi tão fantástica quanto, entendeu? Tô ligado, mano. Então, assim, velho. É um jogo que, por mais que... É... Ele já tenha passado muito tempo que foi lançado. A gente ainda consegue jogar mesmo que nos dias de hoje. E muito por essa identificação que eu vejo, né, mano? Exato. Tranquilamente. E até nisso a gente tem os gostos parecidos. Porque quando eu entrei pro Xbox, eu tinha a oportunidade de jogar o 3 ou o 4, né? E o 3 me chamou a atenção justamente pelos cenários. A paisagem da Austrália ser mais bonita do que no Reino Unido. Todos os aspectos que você falou aí me deixaram meio assim com o Reino Unido. E joguei e gostei pra caramba do 3. Mas a questão de paisagem, gráfico e ambientação, né? Isso eu gostei muito. E o México, mano, ele chega no 5. Pra mim, como... Acho que a melhor definição seria o Austrália melhorado. Você concorda? Exato, velho. Concordo total. E até digo mais, Gabriel. O 4 na Inglaterra, ali no Reino Unido. A paisagem eu achei muito boa também. Só que eles colocaram muitos monumentos históricos, né? Muitos marcos históricos. Só que muito... De forma muito vaga, né? Como eu acho que foi a primeira vez que eles tentaram colocar isso pra galera e tal. Pra você ir conhecer o lugar mesmo, né? Esculturas e tal. Eu achei que ficou muito vago. Eu chegava até lá e tirava uma foto. Aí eu falava, é isso. Aí chega o 5. E o 5, o que que aconteceu no México? Pirâmides dos Maias, vulcão. O 5, você não vai lá conhecer no videogame. Você vive aquilo, Gabriel. É uma aula de cultura e de história, velho. Exatamente, mano. E lembra quem aí também, né, Serena? O nosso querido. O que que a gente lembra meio que nessas histórias, nessa aula de cultura e de história, lembra muito os jogos da franquia Uncharted. Você não concorda? Lembra? Lembra que eu te mandei um áudio? Aham. Eu falei, cara, esse jogo aqui, Gabriel, é um jogo de corrida mais Uncharted. Total, velho. Exato, mano. Total, velho. Lembra demais, velho. E eu vi uma galera na internet também criticando pra caramba. Tipo assim, pô, o México é uma ambientação muito estranha. Só tem mato, de vez em quando umas praias e tal. E aí os caras, ah, o Reino Unido era bem melhor. Então, mano, é um jogo que não só os carros, não só a história, não só o gameplay, mas até a ambientação. Gera uma divisão de se o jogo é bom ou não, né, mano? Exato, porque daí vai do seu gosto, né, velho? Vai daquilo. Eu achava até que o Reino Unido era mais corrida street, né? Corrida de rua, asfalto. O México eu já vejo que tá ao meio termo e isso me agrada demais. Porque me lembra até jogos antigos, por exemplo, Motorstorm, jogo de rali. Aí você tem as corridas de asfalto, Need for Speed, Gran Turismo. É a junção de todos esses jogos de forma melhorada dentro de um jogo só, Gabriel. Exatamente, mano. Eu concordo 100%. E eu digo mais, não só dentro de um jogo. Eu digo dentro de uma mesma corrida, o mesmo evento. Tem corrida que você passa por parte de rali, por parte de asfalto, por parte de terra mesmo, com obstáculo pra você pular e tudo isso dentro de uma mesma corrida, mano. Então não é só o jogo em si. Eles conseguem fazer tudo, mano, de uma forma esplendorosa, velho. Ficou muito da hora, mano. Sem contar a variação climática, né, Gabriel? Você começa ali, sei lá, na pista ali de terra, tá um puta sol. Aí quando você começa a entrar no asfalto, começa a chover do nada. Cara, não tem nem o que falar, velho. Esse jogo é... Eu fico sem palavras. É espetacular, velho. Mano, é espetacular, velho. E além disso, o que você poderia colocar aí de pontos que você mais gostou no Forza, mano? Você acha que ficaria no gráfico, jogabilidade, história? O que, mano? Tudo, velho. Eu acho que tudo somado com a campanha. Então a gente tem os gráficos, né? O gráfico desse jogo, cara, é o gráfico mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu tô jogando no Xbox Series X, mas quem joga no Series S, quem joga no Xbox One X, ou até no Xbox One Fetch, tá tendo uma experiência maravilhosa com os gráficos, velho. Só que no Series X, eu vi uns detalhes, ele tá igual num PC tu nadaço, velho. O mesmo gráfico, cara, eu consigo ver até os detalhes em folhinhas da árvore, velho. Eu nunca vi coisa igual na minha vida, Gabriel. Então eu coloco aqui o ponto dos gráficos, a jogabilidade do Forza, que eu sempre gostei. E é o que você até comentou, eu esqueci até de citar, né? Sobre a jogabilidade do Forza, de padrão do jogo, ele já vem com uma jogabilidade que você precisa usar muito freio, né? Igual você comentou aí pra galera. Só que se você quiser, você tem todas as assistências que você pode ir lá e ligar, né? Você aperta lá, configuração, ligar, freio, automático. Então o jogo vai frear pra você. Você só vai apertar o botão que acelera. O jogo te dá a liberdade de você jogar da forma que você quiser. O jogo consegue desligar a estabilidade, a tração. Cara, se você quiser um jogo simulação, jogo real, você consegue ter. Então a jogabilidade desse jogo, pra mim, é maravilhosa. Você coloca uma roda na terra, seu carro já dá uma derrapada. Eu fiz até um vídeo, Gabriel, que você chegou a ver recentemente aí. Eu jogando com volante. Cara, é maravilhoso, velho. É muito difícil, mas é maravilhoso. Você tá com volante ali, o volante dá uma balançadinha no carro igual na vida real, cara. Então, cara, gráfico, jogabilidade, a imersão no mapa, né? Todos os detalhes, praia, vulcão, terra, floresta, cidade, centro urbano, toda essa cultura do México. E eu acho que pra mim o destaque maior que é a campanha. Toda essa história. Então, você vai no vulcão, você vive aquilo. Você vai na pirâmide, você vive aquilo. Você vê o seu carinha descendo do carro. É a primeira vez num Forza que o seu personagem fala. Cara, é muito bom, velho. Eu acho que é a união de todos esses elementos aí. E pra você, Gabriel? Mano, concordo com tudo que você falou. Eu só tenho a acrescentar aqui pouquíssimos detalhes. O primeiro deles, em relação até à dificuldade que você falou, é um jogo pra todos os gostos, mano. Quem quer simulação vai conseguir colocar o jogo praticamente igual a um jogo que é dedicado a ser somente simulação. Quem não quer simulação, quer arcade puro, igual eu comentei lá no começo que eu gostava, também vai conseguir. Ou quem quer o meio termo, que é o meu caso e acredito que é o seu, né, Renan? A gente não coloca simulação, mas também não coloca todas as assistências. Coloca o que a gente acha necessário. E aí o legal é que o jogo também, ele te penaliza e te recompensa por isso. Se você coloca o jogo 100% simulação, você vai ganhar recompensas em dinheiro muito melhores na corrida. Não é isso? Exato. Até a dificuldade também, né? Isso. Então, é, vamos supor, conforme você vai desligando assistências e deixando ele mais simulação, naturalmente o jogo vai mostrando até lá que a dificuldade tá subindo também, né? Ele vai aumentando a dificuldade. Não, mas tem a dificuldade do jogo lá. A média, acima da média. Como é que eles chamam? Os drivatars, né? Drivatars, isso, exato. Isso, são tipo os carros controlados pelo computador, pela máquina. Exato. E até, só cortando rapidinho, Gabriel, o seu raciocínio, eu até esqueci de falar que é outro detalhe pra mim importante, os drivatars, velho. Você joga qualquer jogo, tem lá, sei lá, vou dar um exemplo, Gran Turismo. Primeiro colocado, João. Segundo colocado, Pedro. Terceiro colocado, Paulo. E por aí vai. Nomes fictícios. Cara, o Forza pega os drivatars. Até difícil falar essa palavra. É, pois é. Se você tá tendo dificuldade, imagina eu. São seus amigos, velho. Então eu tô correndo lá, mesmo offline, eu vejo lá, Gabriel Pacheco na minha frente. Eu falo, ah, miserável, vou passar esse cara aí. Isso, mano, é legal essa ideia. Pra galera que nunca jogou assim, o jogo fica como se você estivesse jogando online. Você tem sua lista de amigos no Xbox. Então eu tenho o Renan, eu tenho o Djalma, eu tenho o João, eu tenho o Elbert, por exemplo. Beleza. Na hora que eu tô na corrida, mostra lá cada carrinho com o nome dessa galera, como se eu estivesse jogando contra eles. Só que não são eles que estão online, né? Na verdade é o computador que tá controlando. Mas aí a gente já cria aquela historinha na cabeça, igual você falou, né, Renan? Ah, vou passar esse miserável aqui, mano. E tem uma outra coisa... Normalmente tem sempre um que fica na frente, né, velho? Eu fico puto com isso. Sim. E sabe outra coisa que eu acho muito legal, mano? E que eu me segurei, eu falei, não vou mandar áudio pro Renan falando disso. Vou deixar pro podcast. É uma parada que eu acho muito da hora no Forza, mano. Ele coloca vários... Eu diria que colecionáveis dentro do mapa. E algum desses colecionáveis eu vi no Forza Horizon 3 e tem agora no 5 também. Acredito que seja característico da franquia. Que são placas. A gente tem no mundo placas que se você quebrar ela você ganha experiência ou diminui o seu valor. O valor que você tem que pagar pra fazer fast travel, né? Viagem rápida. E aí essas placas normalmente ficam em lugares, umas muito difíceis, quase inacessíveis e outras em lugares mais fáceis. Só que aí entra um ponto. Eu... Vamos supor, tem 250 placas no jogo inteiro. Eu destruí uma placa. Aí mostra lá. Gabriel, você destruiu uma de 250. Ah, eu destruí agora 30 placas no total. Fica lá. 30 de 250. E aí depois que mostra essa mensagem aparece. Renan Fatiolo. Destruiu 50 placas. Aí embaixo. Gabriel Pacheco. 30. Eu fico... Mano. O Renan tá me tirando. Eu vou ter que destruir mais placas que ele. E aí eu fico rodando no mapa, caçando placa, mano. Aham. E aí teve um dia desse que eu consegui empatar com você, velho. Eu tava 40 placas atrás, mano. Nossa. Aí eu empatei com você. Sim. Aí eu fiquei três dias sem jogar. Você já tá quase 50 placas na minha frente de novo, Renan. É difícil, mano. É. Pô, deixa eu te alcançar, mano. Para de pegar a placa, velho. Eu amo destruir placa, velho. Aí você vai ganhando... O jogo ainda te beneficia com sorteios, né, Gabriel? Isso. Eu acho que é um ponto legal pra galera aí que nunca jogou e tal. Ou que tá voltando a jogar. Então quanto mais você destrói essas placas de XP, você vai juntando XP pro seu personagem, seu carrinho ali, seu... É o personagem, acho, né? Seu Drive Atar. Subir de nível, subir de nível, você ganha um sorteio. Nesse sorteio você ganha um monte de coisa. Dinheiro, carros, e aí... Entra um negócio que eu fico puto, mas que, cara, é do jogo. Que aí você ganha roupa ou buzina. Coisa cosmética, né, mano? Cosmética, velho. Só que é um negócio muito ruim. Aí você fala, putz, quase eu ganhei uma Lamborghini que valia 2 milhões, ganho aqui uma saia. Aham. É isso. Ontem mesmo eu ganhei um sapatinho feio pra caramba e logo em cima do sapato eu tinha uma Porsche linda, velho. Falei, pô, era só mais um pouquinho eu pegava essa Porsche, velho. Fiquei com sapato. Dá tristeza, velho. Mas isso eu acho legal também. Antes eu ficava muito puto. Agora eu acho legal. Porque eu falo, putz, velho, que da hora. É sorteio, né, velho? É, mano. Mas até, voltando, eu dei o exemplo da placa, mas rola com outros aspectos do jogo, né? Por exemplo, estradas que eu já percorri no mapa. Então ele fica o tempo inteiro comparando, não só com você, com todos os meus amigos que jogam Forza. Tipo, ah, o Pedro aqui já descobriu 300 estradas e eu já descobriu até o momento 250. Ah, esse radar aqui, eu passei nesse radar 280, o Renan passou a 320 km por hora. Então o jogo o tempo inteiro fica fazendo essa, entre aspas, competitividade saudável ali com seus amigos e mesmo eles estando offline, né, mano? Exato. E você vê que é uma competitividade que sai das corridas, né? Que o foco do jogo são as corridas. Mas é uma competitividade que faz você viver aquele mundo aberto, velho. Isso que eu acho muito louco, velho. Aham. É, mano, isso é animal, velho. Eu acho a ideia muito boa. Inclusive, gostaria que outros jogos, não só de corrida, de outros gêneros, tivessem uma forma de fazer isso aí, mano. Exato. Ou se já fazem também, eu nunca joguei esse tipo de jogo. Mas eu acho muito legal essas interações aí com os amigos, mesmo que passivas, né? Com a galera estando offline. Mas bom, Renan, voltando aqui aos trilhos do que eu mais gostei no jogo, mano. Todos os aspectos que você já falou, jogabilidade, dificuldade, gráfico, história, imersão no mapa e quero pontuar também a trilha sonora, mano. Eu gosto demais, velho. Mano, sabe a musiquinha do começo do jogo, velho? Sim. É muito boa, né, velho? É muito boa. Ela é muito relaxante, mano. É. E vou te falar outra coisa aqui. A hora que eu... Desde o momento que a gente definiu que ia gravar um episódio de Forza, eu falei, a trilha sonora do fundo do jogo vai ser inteira essa da abertura, mano. Do jogo aqui. É boa. Porque eu queria colocar as outras músicas que tem dentro do jogo, que o jogo tem também um sistema de rádios, né, mano? Tem. Você tem uma rádio mais hip-hop, outra mais rock, outra mais pop-rock, uma mais rock pesadão, outra mais música country, né, mano? É. É muito bom, velho. E eu fico... Cara, apesar de eu amar a rádio de rock, que eu sempre ouço, eu fico variando, Gabriel. E pra você ter ideia, eu tenho ouvido, escutado a rádio de música clássica, velho. Que da hora, mano. Eu escuto uma que é bass alguma coisa. Mano, e tá sendo muito bom, velho. Toca lá Vivaldi, Beethoven. Cara, tá... Isso. Essa é mais clássica mesmo. Marcante demais. Ela toca muita música atual, tá ligado? Música que tá tipo no top 100 do Spotify. Ah, tô ligado. Tá dentro do jogo, mano. E, cara, é uma trilha sonora cheia de artistas fodidos, né, velho? Exato. A de rock lá tem Foo Fighters, Killers. Nossa, só banda top de linha, velho. Exato, mano. Por isso que eu queria colocar outra trilha sonora sem ser a da abertura. Mas só que se eu coloco essa galerinha aí que você acabou de citar, a gente vai tomar ban aí. O Spotify não vai gostar da gente, né, mano? É ban. Então vai aquela trilha sonora relaxante lá do começo, mano. Mas agora eu vou te falar um pouquinho do que eu vivi dentro desse Forza e que me chamou muita atenção. A gente tem a campanha, vamos dizer que dividida em eventos. Seria esse o nome ideal, Renan? Acho que são eventos, cara. Exato. Isso mesmo. Eventos, né, mano? Que se eu não me engano é o evento principal que é o México, o nome dele, não é? Exato. É isso, ó. São eventos e aí dentro de cada evento, né, tem os capítulos. É isso. Exato. E aí o evento principal, o México, que é, vamos dizer, um evento de boas vindas. Seja bem-vindo ao México, literalmente. Introdução ao game, isso mesmo. Exato. E aí o jogo meio que te dá bilhetes, né, mano? Então você junta pontos e você pode escolher qual bilhete você quer liberar. Então, se eu não me engano, a gente tem o México. Tem também o Apex, o Wide Hunters. Tem o outro que se escreve Baja, mas eles falam dentro do jogo como Barra. Tem o outro, você não lembra o nome, mano? Aquele que você falou que eu vou pirar. Streetcine. Sim, esse é o último e o outro, qual que era? É o Rush. O Rush. Então a gente tem o México mais cinco. Exato. Perfeito. E aí a gente consegue liberar. Então, por exemplo, ó, concluímos o evento México. Agora a gente pode escolher qual que a gente vai liberar. Se vai ser o Apex, o Wides, o Barra, o Streetcine. Então, por exemplo, lá, eu quero liberar agora o Streetcine. Seria o cenário de rua, traduzindo literalmente, né, mano? Exatamente. Então, cada um desses eventos, isso, boa, Gabriel, é de um tipo de corrida, né? Então o último, que é esse Streetcine, eles são corridas de rua, velho. Isso. É meio pique lead for speed mesmo, né? Total. Só que muito melhor, velho. Isso. E aí dentro do Streetcine você tem, tipo, entre aspas, missões a concluir pra você zerar o evento Streetcine, né? Exatamente, velho. É isso mesmo. Exatamente isso. E assim, começou o jogo. Se você quiser seguir a ordem, pode. E se você quiser ir direto pra esse aí, corrida de rua, você também tá liberado. Exato. Você faz a ordem que você quiser. E a gente tá falando muito aqui de zerou o jogo, mas zerou o jogo no conceito Gabriel e Renan. Porque tem cara, esse é o tipo de jogo, Renan, que eu acho que a gente não pode definir um momento em que você fala, zerei o jogo. Não, mano. Exato. Vai ter o cara que vai jogar todas as corridas do jogo e não vai fazer nenhum evento desse. E o cara vai chegar no final e vai falar assim, pra mim eu zerei. E não fez nenhum evento. O cara quer só correr, né? É capaz mesmo. E tem a gente que, tipo assim, a hora que eu fizer todos os eventos, não precisa nem fazer corrida. Eu fiz todos os eventos, zerei. Então é o jogo que você fala. É o que eu tô pensando também. Agora eu zerei. Então é você que escolhe quando você zerou. A gente pôs como meta acabar com esses eventos aí que a gente tá explicando, né, mano? Exato. Mas esses eventos aí, o Forza mesmo já intitulou que é, entre aspas, a campanha do jogo, né? A main campaign, a campanha principal do jogo. Aham, é, com certeza. Mas é isso. Cada um faz o que quiser, tá livre. Esse jogo, cara, eu acho que o ponto maior desse jogo é a liberdade, né? E aí, mano, eu entro pra falar como você disse que a gente pode escolher a ordem que elas são feitas, né? Você tá fazendo aleatório, se eu não me engano. Aleatório. Exato. Isso. E eu já, com o meu toque falando mais alto, tô fazendo a sequência lá que o jogo sugere, né? Aham. E o primeiro que eu fiz foi o México e tal, mas foi naquele momento que eu ainda tava assim, e aí, o jogo vai clicar comigo ou não vai? Beleza, então eu ignoro ele. Agora, o Apex foi o meu primeiro evento e eu pirei, mano. Nesse momento, você, ouvinte, vai ouvir a música das Ruínas do Apex, que é maravilhosa. Pronto, mano. O DJ já soltou essa música maravilhosa. Que, mano, eu arrepiei. Imagina aí, velho. Nossa. Imagina você aí que não tá conseguindo visualizar, mas imagina você, velho, entrando numa selva, o cara... Fecha os olhos. Isso. Gabriel, momento coach. Fecha os olhos, ouvinte. Isso, a SME. Vou botar até o microfone aqui próximo à boca. Você está lá em alta velocidade, no meio da selva, lama pra todo lado, chuva. Vem o Ramiro, seu amigo de helicóptero, em cima, sobrevoando e te dando direcionamento, que vocês estão em busca de ruínas, mano. Nossa. Ruína. E aí, eu me senti jogando, literalmente, Uncharted. Exato. O diálogo entre o seu personagem e o Ramiro é muito bom, mano. E os ensinamentos, Gabriel? Sim, velho. Eles vão trocando ideia que, tipo assim, tá rolando uma tempestade, né? E o Ramiro fala, ele chama seu personagem pelo nome mesmo. E é muito legal isso, né? Ele fala, Gabriel, o povo aqui realmente sabia aproveitar as tempestades. Eu tenho certeza que eles não passariam esses apertos que a gente tá passando, tá ligado? Eles respeitavam a natureza. Eu achei isso muito legal, mano. É maravilhoso. E, Gabriel, eu sou amante de história, cara. E aí, você vê que aquilo ali são as pirâmides do Império Maia, né? Dos maias, no caso. E, cara, quando eu tava ali, eu até arrepio só de lembrar, velho. Que parecia que eu tava de verdade no México, na frente de uma pirâmide maia, velho. E aí, o Ramiro, né? O personagem começa a contar os detalhes. Nossa, velho. Prossiga, por favor. É muito bom, mano. E aí, chega no final, vocês caem em um buraco, né? Aí, o Ramiro já desce com o helicóptero, na verdade. Aí, você tem como missão tirar algumas fotos das estátuas, né? E aí, depois que você encontra com o Ramiro, aí vocês caem em um buraco. É até engraçado. O Ramiro já vira pra você. Puxa, agora a gente caiu no buraco mesmo, né? Mas, e aí, assim, caindo no buraco, a corrida rolando, você tendo que se esquivar, tal, sair da chuva. E o Ramiro, ô, 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 Gabriel, deixa eu ver as fotos aí que você tirou das estátuas. Aí, seu personagem responde. Cara, olha o cenário que a gente tá, e você tá procurando foto. Ele, não, cara, não, não, você manda bem no volante, deixa eu ver aí. Achei muito legal, mano. Inclusive, tem outro evento também que eu joguei, que é esse barra aí, que é o do... Que a primeira missão, você tem que explorar um vulcão ativo. Nossa senhora. Tá, mano, esse é maravilhoso, velho. Esse é maravilhoso, velho. A subida já é épica, né, velho? Aham, e aí, mano, a subida é épica, e quando você chega lá em cima, eu me rachei de rir, né? Que a hora que você chega perto do vulcão, o Ramiro fala assim, ô, Gabriel... Aí o Ramiro também te acompanhando, claro, né? Aham. Ele, Gabriel, eu recomendo você fechar o vidro e ligar o ar-condicionado, que a coisa vai esquentar por aqui. Sensacional, velho. Mas os diálogos estão muito bons, velho. Bom, então, todos os detalhes, velho. Sim, mano, e aí você explora, faz todas as missões dentro do vulcão, e a hora que você tá saindo, o Ramiro pega e fala... Mano, eu ri demais nessa hora. Ele vira e fala... É, Gabriel, por hoje chega de brincar com fogo. Não sei se você lembra disso, mano. Mas é muito bom, velho. Os detalhes marcantes demais. E a roupinha, Gabriel, que você pega lá? Sim, né, mano? Tipo, temática do vulcão, né? É muito foda. Você pega a roupinha, item cosmético, né? Acho que um capacete. E aí você vê o seu personagem descer do carro pra instalar uma antena de rádio, sei lá. Muito foda. Isso. E detalhe, o meu personagem, a gente jogou uma corrida online, né, Renan? Você chegou até ali. O meu personagem, ele segue as recomendações da... Como é que chama o órgão mesmo? Que... OMS. OMS. O meu personagem segue as recomendações da OMS. Ele tá sempre de máscara dentro do jogo. Tava lá de máscara, verdade. Perfeito. Como o do Renan já tomou as duas doses, ele tava liberado sem máscara. O meu tá só com uma dose, então ele tá de máscara ainda. E eu tava festivo, lá, pulando. Porque é legal isso, né? Você joga online. Até quando você joga offline, você coloca a comemoração que você quiser, né, Gabriel? Isso é muito foda. E aí o meu todo festivo lá, pulando. Porque claramente eu ganhei a corrida. Pois é, mano. A gente tem que, inclusive, marcar outra corrida online aí, que vai ser meio... Muito da hora, hein, velho? Bora. E, mano, a gente já tá aqui há aproximadamente uma hora enchendo de merecidíssimos elogios ao Forza Horizon 5. Rasgando elogio, né? Tem um defeito, mano? Tem. Qual? Fala aí. Cara, pra mim, a casa de leilões, velho. Qual que é o defeito, mano? Não é desse jogo, não. Vem da franquia Horizon, velho. Desde o 3 ali, quando eu comecei a jogar, a casa de leilão é péssima, velho. Então, ela é lenta. É um sistema muito lento, arcaico, né? Até pegando o comparativo, o mercado de transferências do FIFA, do Ultimate Team, sempre ele, né, Gabriel? Ele aparece, mesmo sem a gente jogar, ele aparece aqui. Não larga, gente. Não larga. Não larga. Tem jeito. Enfim, o FIFA lá, você vai colocar um jogador no mercado, pega esse comparativo e imagina que eu vou colocar um carro à venda no mercado do Forza, né? Que é assim que você faz dinheiro também. Você tirou um carro raro, só que é dos anos 60, você só gosta de carro moderno, você vai lá e põe o carro à venda pra pegar uma grana e comprar um novo. E até você vai no leilão pra comprar carros. É mais barato do que na loja do jogo. Enfim, quando você entra no leilão, você vai colocar o carro à venda, ele tem muito delay, é lento, trava, você não consegue comparar o valor que estão vendendo no mercado. Pra você comparar, você tem que entrar no leilão, procurar na raça, ver lá quanto que estão vendendo, pra você ter uma ideia. Só que esse sistema, Gabriel, é totalmente lento. Então, cara, você põe um valor, ah, vou vender aqui mesmo só pra vender logo. Põe qualquer preço. E na hora de comprar, igual o FIFA lá que aparece, faltam 30 segundos, faltam 10. Quando alguém dá um lance, volta pra 30, né, Gabriel? 30 segundos. Ele começa a recontar o tempo. Não, o do Forza, Gabriel, tá assim, falta um minuto. Aí quando falta 30 segundos, Gabriel, ele aparece assim, terminando em breve. Se você der o leilão e alguém der depois, você perdeu. Ele não volta a contar o tempo. Então a galera que sabe o macete, o cara fica de olho. Terminando em breve, ele conta tipo 10, 15 segundos, ele espera, e aí que ele dá o leilão que ele sabe que vai ganhar. Ah, bom saber que agora eu vou tentar fazer isso aí, quando eu quiser comprar algum carro que tá muito caro. Mas quando você clicar pra dar o leilão, ele vai dar uma travada, que talvez te atrapalhe e você vai ficar aí irritado, né? Aí esse lagzinho aí já vai me fazer perder o carro, né? Exato. Você não entrou ainda na casa de leilão? Eu entrei, mas eu fiz um lance só e nem prestei muita atenção. Acabei até, foi até quando você me auxiliou, comprei aquele carro do De Volta pro Futuro, lembra? É o DeLorean. DeLorean, é isso. E aí eu comprei ele, ao invés de ficar dando o lance, eu comprei direto, né? Paguei o valor que o cara pediu direto. Mas a gente tem que dar um lance lá, eu vi que travou e tal, e realmente perdi o leilão. Mas não cheguei a... Não imaginei que rolaria esse tipo de técnica aí, vamos dizer assim, por trás, né? É muito ruim, velho. E o carro foi pra sua garagem ou não? Foi, foi, pô. Eu comprei ele e já tá lá, meu carrinho, mano. Que pra ir pra sua garagem, você tem que entrar nas mensagens do jogo, clicar lá, você venceu o leilão, clicar lá e aí falar, mandar para a garagem. Então, cara, eu acho isso um saco, velho. Ele não é prático, tá ligado? Aham. Mas poderia melhorar, também pode ser melhorado aí em uma possível atualização, não é isso? E... É algo que acredito que não atrapalha, não atrapalha a experiência do jogo, né, mano? Não, não. É, cara, é a única coisa que eu não gostei, velho. Que pode melhorar pra minha casa de leilão. O resto, velho, você viu, só rasguei elogio, acertaram em tudo, velho. A única coisa que eu acho que é um detalhe que pra mim também não atrapalha em nada o jogo é a questão do nível de dificuldade. A gente acabou de falar desses eventos que rolam aí e como é natural de todo jogo, a última missão pra concluir o evento, ela é um pouco mais difícil do que as corridas habituais. Inclusive são corridas que, se eu não me engano, eu já passei duas. Uma de 15 minutos, a outra corrida eu fiquei 23 minutos nela. Então são corridas muito grandes e com um nível de dificuldade absurdo. O nível, eu tô jogando na dificuldade muito habilidoso. Quando eu chego nessas últimas corridas, eu tenho que voltar pra dificuldade média. E eu volto na dificuldade média e a corrida fica tão difícil como se estivesse muito habilidoso. Então acho que eles erraram a dose de dificuldade nessas corridas de encerramento aí. Mas, mano, nada que impacte a minha experiência. Acredito que se realmente tiverem errado a dose de dificuldade, vai ser corrigido em atualizações futuras e tá tudo certo. Também acho, viu, Gabriel? Eu tive dificuldade também nesses eventos aí. Os capítulos que fecham, né? Esses eventos. E, cara, eu cheguei a... Eu perdi esse de 23 minutos, velho. Acho que era o Gauntlet, né? Aham. Gauntlet. Isso. Que é o de 15 minutos. Eu perdi, velho. O outro é o... Eu também perdi a primeira vez que eu joguei ele, mano. E por isso que eu diminuí a dificuldade, pô. Aí eu tive que jogar de novo, velho. Pra ganhar o troféuzinho lá no jogo. Eu falei, nossa, velho. Não acredito. Pois é, mano. Mas eu também diminuí. Mas tirando isso, velho. Jogo, pra mim, impecável, Renan. Nossa, nem me fala. Gabriel, eu tô até triste. Porque eu não entendo como esse jogo não concorreu àquela lista lá de melhores jogos do ano. Porque eu vi uma galera reclamando muito no Facebook, Twitter, muitos gringos reclamando. E o jogo estava, assim, no prazo pra entrar dentro da premiação, velho. Eu não entendo como não entrou a jogo do ano, velho. Sabe o que eu acho que rola, mano? Eu fiquei refletindo sobre isso também. Eu acho que a premiação de jogo do ano, os caras não querem jogos divertidos. É meio que até semelhante ao Oscar. Tipo assim, a gente teve Vingadores Ultimato. Foi um puta evento, um puta filme maravilhoso. Mas, mano, é super-herói. Então a mídia que analisa e tudo, né? E quer filmes dentro do Oscar. Não quer um filme de super-herói lá. Quer filmes que agregam, vamos dizer assim, pra humanidade. Que ensina alguma coisa, que passa alguma mensagem. Que inova alguma coisa tecnicamente, né? E eu acho que esse game, o jogo do ano aí que a gente tem agora em dezembro, né? Os caras acabam não colocando jogos de corrida, mano. Corrida é um feito, assim, memorável pra história dos videogames. O Overwatch ter ganho em um ano, né? Se eu não me lembro de 2016 ou 2017. Então, assim, jogo de tiro. A gente não vê lá, não vê jogo de... Esses mais genéricos, que são bons, que divertem. Mas não são jogos que a galera costuma levar pra essas premiações. O que eu acho uma injustiça, mano. Acho que esse Forza merecia demais estar lá brigando pau a pau com a galera que tá lá. Ainda mais que esse ano não tem tanto jogo bom, assim. Total, velho. Total. Você até citou o Overwatch. O Overwatch, quando ganhou, eu fiquei surpreso, velho. Sim, mano. Porque tinha Uncharted 4 participando, cara. Exato. É o que eu ia dizer. Ele ganhou, ele desbancou nada mais, nada menos que Nathan Drake, mano. Então, e é um jogo só... Não tinha história, não tinha campanha, não tinha ensinamento. Era só um jogo divertido, né, velho. Então, cara, eu acho que... Indo mais além ali na teoria da conspiração, acho que rola uma bufunfa ali por trás da premiação, viu, cara. Eu não sei. Politicagem, mano. Isso é certeza. Certeza, né? É, com certeza. Não é possível, velho. Mas, ó... Teremos os melhores do ano segundo, sabe, aquele jogo, Renan? Teremos. E aí a lista vai ser sem propina, sem politicagem. Politicagem vai ser na raça, opinião sincera e verdadeira, velho. E já era. E, inclusive, a lista não vai abrangir só jogos lançados em 2021, não. Serão os jogos jogados pelo, sabe, aquele jogo em 2021, independente do ano de lançamento. Exatamente, João. Pode continuar. Eu tinha erupido aí, foi mal. Não, de boa, mano. Inclusive, pra galera que chegou aqui há uma hora e pouquinho de programa e tá ouvindo isso, já pode ficar ansioso aí que em breve nós teremos, né, Renan? Eu já me empolguei aqui, Gabriel. Tô até comendo palavra, atropelando, literalmente, aí você. Eu me empolgo com isso, cara. Vai ser bom demais esse episódio, velho. Cê é louco. Vai ser bom demais. Pô, Renan, então, diante disso, mano, notas para Forza Horizon 5. Gabriel, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Cê me conhece muito bem, cara. A gente já tem feito vários episódios juntos, né? Aquele momento, o João Kleber, de suspense, de caramba, o que que é isso? Coração batendo forte. Gabriel, acho que a maior nota que cê viu eu dar até hoje foi, tipo, 9, 9,5, certo? Uhum. Eu acho que eu só dei 10 para o Banjo-Kazooie ali e para alguns poucos jogos, talvez. Merecidíssimo. Para o Forza Horizon 5, Gabriel, minha nota, rufa o tambor. Tududududududum. É 10. Ah, mano, era um já esperado por todo mundo. Nota 10, mano. Eu acredito, velho. Esse jogo não é diferente. Pô, o melhor jogo de corrida que cê jogou na sua vida. Nem história. Exato. 10. Se não fosse 10, aí cê tava ficando maluco, velho. Não tem como dar 9,5, velho. Apesar do bug ali da casa de leilão, isso não interfere no jogo pra mim, velho. Se eu não quiser, eu não vendo o carro. Ou eu vou lá, né, Gabriel? A gente nem citou. Eu vou lá e dou o carro pra outro jogador, né? Que é interessante também. Posso fazer isso. Exatamente, mano. Não preciso vender. Então, cara, é 10, velho. E pra você, meu velho? Pra mim também não tem jeito, velho. É nota 10, mano. Direto no ponto. Isso. É um jogo que resgatou aquele sentimento que eu não tinha há quase 4 anos aí em jogos de corrida. O jogo que me deixou, mano, fascinado com a história e em um momento onde eu tenho 5, 4 jogos, né? Que eu falei aí de peso e que se não fosse o Forza, com certeza eu estaria jogando eles e o Forza tá me prendendo, mano. Nota 10 e já era. Agora é só zerar essa maravilha aí e ficar no coração quentinho aí, guardado com todo carinho no mundo. Ai, é um jogo que eu não vou conseguir deletar não, Gabriel. Eu vou continuar jogando, velho. Eu vou ser desse cara que, cara, vou querer jogar todas as corridas, velho. Todas? Eu acho que não. Não vou ser esse cara, mano, mas confesso que dá vontade, velho. Não é? Aham. Você é louco, mano. Espero que você consiga fazer isso. Vai ser da hora. Tentarei, cara. Aviso você e todos os ouvintes em breve. É isso, mano. Então, fechadíssimo, aceleramos com tudo em mais um episódio maravilhoso de Forza Horizon 5, mano. Tamo junto, Gabriel. Agora, aquela pisada forte no freio, pra despedir da galera, né? Tamo junto, pessoal. Quem ouviu até aqui, manda os comentários se você tá jogando o Forza Horizon 5, se você já jogou algum jogo da franquia. Se você tem vontade, é amante dos jogos de corrida, né? Conta pra gente tudo nos nossos comentários. Tamo junto. Até a próxima. É isso aí. Deixa lá seu comentário. Muito obrigado por ouvir até aqui. A gente fica muito feliz com isso. Tamo junto. E até a próxima.